A nossa criolinha tá lá, a nossa criolinha tá no hospital dos navios, na Cabnav, se reparando. Bom dia, Joe. Eu passei na prava e encontrei Marlon aqui, tava conversando com ele, depois gravando vídeo, depois tudo, eu acho já que queimei um bocado minha pele. Aqui sol não é tão agressivo que no Brasil, mas mesmo assim, tem que usar protetor. Nossa lajinha. Já dá pra ir quase cada dia na praia. De novo fumando-se lá. Lá um negócio de bombeiros estão praticando pra salvar vidas das pessoas. Olha lá. De novo fumança. É assim, esses dias, graças a Deus, que temos esses dias. Tomei banho. Encontrei amigos. Incrível. Mais um dia lindo, mais um dia feliz. E agora vou pra casa, vou fazer comida. Mas já é muito calor. Já é muito, já. Vou precisar de ventoinha, dormir com ventoinha. Ventilador. Que todo mundo chama de ventoinha. Eu tenho um ventilador. Do ano passado. No meu quarto só. Na sala, não. Não temos. Nem ar-condicionado. Eu prefiro mais ar-condicionado. Mas não colocar na frente de cama. Dá pra ver Santo Antão. Um dos dias. Sem nevoeiro. Adorei. Adorei. Agora ir pra casa. Hoje tava sem minha mãe. Sozinha. Não gosto de sair sozinha. Daqui a pouco chega minha amiga. Eu vou passear um tempo com ela. Só um tempinho.